Eu sei que a política não anda com tanta credibilidade, mas o problema não é a política. São as pessoas que votam errado e colocam gente que não presta na política. Se você está em busca de um candidato que não pertença aos grupos políticos viciados da velha política que sempre estiveram aí na nossa cidade, eu quero te dizer que eu não sou da situação da atual administração, nem tampouco sou da oposição. Eu sou do Partido Novo, um grupo independente, pra frente, que olha ideias, propostas e que quer dar exemplo pra fazer diferente. Chega de falar que política é só pra ladrão, pra corrupto. Chega de dizer que gente boa, competente, honesta, não deve ir pra política. Eu decidi sair da indignação para a ação, porque acredito que posso ser aquele político que todos nós gostaríamos de ter. Só que agora, isso só depende de você. A minha parte, eu já fiz. Eu estou aqui, me colocando à disposição, me expondo, para ser uma alternativa pra você. Uma alternativa nova, diferente. Por isso, eu te convoco a fazer a sua parte. Muito mais do que votar em mim, do que votar no Novo, eu te convoco a divulgar, a expandir as nossas ideias, as nossas propostas e pedir o voto a todos os seus amigos e rol de relacionamento. Eu sou Jardel Barros, candidato a vereador aqui em Salvador, e o meu número é o 3777. Juntos somos a mudança. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.